Olá, bom dia! Para você que está em casa, hoje estamos aqui na Autofinance, hoje aqui está aberto, estamos aqui te aguardando. Feriado? Que feriado, que nada! Aqui na Autofinance estamos aqui aguardando você hoje, nessa manhã de sábado linda! Estou aqui te esperando o dia inteiro. Venha para a Autofinance, venha para a Autofinance, porque a Autofinance faz por você o que ninguém faz. E vamos para as ofertas de hoje, que a Autofinance está assim de oferta. Presta atenção nessa promoção de hoje, um Gol G5, 1.0 200910. Eu falei 200910, é um carro novo gente, novo, novo, novo. Hoje nesse carro você vai pagar só R$ 20.900, mas se você ligar agora, agora você vai ter uma surpresa na sua ligação. Ligue agora! Esse Gol G5 1.0 2012-13. Eu disse 2012-13 gente, é um carro semi-novo, um carro espetacular. E ainda mais, completo, esse carro tem direção, vidro, trava, alarme, ar-condicionado. Então não perca tempo. Som, aproveite, ligue agora. Ligue, esse carro pode ser seu agora. 3209-7907. Não perca tempo. E agora temos uma oferta super especial. Essa está demais, é um Palio Fire 2002-03. Esse carro tem vida e trava elétrica. Não perca tempo. Esse carro hoje, o preço dele é R$ 14.900. Mas para quem ligar agora, vai ter um desconto de R$ 1.000,00 nele. Esse é o preço da sua ligação. Agora olha que oferta também. Esse Voyage 1.6 2012-13. Um Voyage 1.6 2012-13. Esse carro é completo. Esse carro pode ser seu agora. Por isso ligue, não perca tempo. Ligue 3209-7907. E agora vamos para essa oferta. Um carro que realmente é cobiçado por todo mundo. É um aparati Trackfield 1.6 2007-7. Esse carro é completo. Direção, ar-condicionado, duvido, trava lá. Roda de liga leve. Esse carro tem bloqueador antifurto. Ligue agora, gente. Esse está embalado para presente. Esse carro pode ser seu. Então venha para a Autofinância e não perca tempo. Estou te esperando. E os vendedores estão aqui de plantão também. Te esperando nesse belo sábado, nesse belo final de semana. Por isso não perca tempo. Vem para a Autofinância que faz por você o que ninguém faz. Ligue.